Essa noite eu vou apresentar vocês as histórias tenebrosas de dois hospitais psiquiátricos, dois hospícios macabros, hoje cheios de lembranças de fantasmas. Um deles está na Austrália e pacientes e funcionários acreditam que o lugar ainda está ativo. O outro fica na Noruega e seus pacientes foram usados como cobaias por uma indústria farmacêutica. O nosso sanatório aqui também é assombrado e aqui a gente conta histórias de crimes terríveis e lugares assombrados reais. Então se você gosta dessas histórias e ainda não é nosso paciente, se inscreva e se interne. Ativa o sininho para receber as notificações e se gostar deixa o seu like para ajudar o canal a crescer e para que eu possa continuar ajudando mais e mais bichinhos a ter uma vida digna. Boa noite, eu sou a doutora Plague abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos aos nossos hospícios macabros. Os manicômios abandonados nem precisariam de fantasmas para serem assustadores. Os resquícios do passado como jaulas para pacientes, picadores de gelo que eram usados em lobotomia e amarras nas camas. Isso tudo já é o suficiente para gelar o sangue de qualquer um. Mas os fantasmas estão lá, estão presos, estão vagando pelos corredores, remoendo muito sofrimento e muita revolta. E o primeiro que a gente vai conhecer fica na Austrália. É o asilo de Beatworth. Hospital Beatworth para insanos, na cidade de Beatworth, Austrália. Ficou ativo por 128 anos, fechando suas portas definitivamente só em 1995. Era um hospital autossuficiente, com plantações, hortas, pomares e celeiro. Podiam trabalhar e se manter em 260 acres de terras agrícolas. Isso fazia parte do tratamento. Havia também espaço para recreação. Tinha um teatro, quadra de tênis, um quiosque. Ou seja, tinha tudo para ser um lugar perfeito para o repouso e tratamento de pessoas com a mente e com a alma doentes. Uma curiosidade na arquitetura do hospital era a maneira como os muros que cercavam todo o terreno foram erguidos. Visto por quem estava dentro, pareciam baixos, para não dar a impressão de ser uma prisão. Mas visto pelo lado de fora, eram muito altos para impedir qualquer fuga. Eram praticamente intransponíveis. Só que nesses lugares a história sempre se repete. De um lugar para recuperação, para repouso, o Beachworth foi se transformando num depósito de gente. E não precisava muita coisa para ser levado e aceito lá não. A coisa funcionava assim, se alguém que conhecesse algum médico que pudesse redigir um atestado, cismasse que você era louco, você ia para lá. Se você estivesse vagando pelas ruas e a polícia te pegasse, você ia para lá. Se fosse um prisioneiro da coroa, chique, mas também ia para lá. Até se chegasse ao hospital, dissesse que era louco e que queria tratamento, te põe um para dentro. E toda essa gente ia se juntando aos que realmente precisavam de atenção e de tratamento. E a bagunça foi crescendo. Talvez houvesse até uma razão para que o hospital parecesse a festa da uva de São Roque. E era uma razão bastante obscura. É que procedimentos mirabolantes e desumanos estavam surgindo na psiquiatria. E os pacientes eram perfeitos para testá-los. E havia tudo de pior, tá? A hidroterapia deixava os pacientes imersos em banheiras de água gelada, as terapias eletroconvulsivas ou terapia de choque para os íntimos e a lobotomia, que era mais ou menos um procedimento inacreditável em que o médico, que devia ser mais maluco que os internos, cutucava. Às vezes até tirava parte do cérebro dos pacientes, ou pelo nariz ou pela órbita ocular, que era a lobotomia transorbital. Isso era feito com picador de gelo. Então quem não morria, ficava como uma planta para o resto da vida. E claro que muitos morreram. Os registros são de nove mil mortos, mas estima-se que tenha sido um número muito maior, já que muitos deles eram sem teto e não tinham nem documentos. Quando o sanatório fechou suas portas em 1995, simplesmente por não ter condições de tratar ninguém pelas práticas desumanas, o prédio passou a pertencer a uma universidade e hoje é usado para excursões, passeios fantasmas e até casamentos na sua capela. Só que os pacientes e até alguns funcionários não se deram conta disso e continuam a manter a rotina terrível que tinham em vida. O lugar passou a ser chamado de casa dos rostos flutuantes, porque é exatamente isso que muitas pessoas conseguem ver. Quando olham pelo lado de fora, o enorme prédio vazio, muitos rostos aparecem nas janelas olhando de volta para os vivos. E alguns dizem que eles parecem extremamente tristes, aflitos e permanecem por alguns minutos para depois desaparecer. É claro que são os espíritos dos pacientes, que também são vistos ainda com suas camisolas vagando pelos corredores, batendo as cabeças nas paredes, presos às suas camas e gritando. E quem ouviu esses gritos diz-se que são horríveis, que invadem a alma, dão a sensação de pavô. Assustador também é o som de risadas de crianças, isso eu tenho medo mesmo, eu tenho medo de espírito de criança. E essas risadas vêm de todos os lados. É claro, sim, algumas crianças também foram internadas e morreram no sanatório. Mas muitos dizem que as gargalhadas são na verdade dos pacientes adultos querendo brincar com a mente dos vivos. De todos os espíritos residentes, há alguns que são vistos com mais frequência e por isso são mais conhecidos. E uma delas, também paciente, é vista repetindo seus últimos momentos de vida caindo da janela. O que contam é que ela foi jogada de lá, porque sofria muito nas mãos dos outros, por ser judia, a única judia do lugar. Por causa disso, tinha sido decidido que ela seria transferida para outro sanatório. O problema era que como não tinha família, ou sei lá, foi abandonada por eles, somente um rabino poderia levá-la. Mas ele não chegou a tempo e o pior aconteceu. Além de ser vista caindo da janela, a materialização do seu corpo também pode ser visto no jardim, porque ela ficou um bom tempo jogada ali até o bendito do rabino chegar e tomar as providências. Como eu disse, o lugar é visitado. Enquanto escutam a história cruel do hospital, distraídos pela voz do guia turístico, os visitantes levam aquele susto quando ouvem o barulho de chave se aproximando. E assustam ainda mais quando vem uma enfermeira grande e forte, com cara de poucos amigos, olhando dentro dos quartos e passando por eles como se não os visse. Segundo o guia, seu nome é a enfermeira Sharp e ela está fazendo a sua ronda. Os pacientes a respeitavam muito, na verdade, porque tinham medo dela. Já que além de ser uma mulher enorme e mal encarada, também era responsável por alguns dos castigos. Talvez não tão cruel, era o Tommy Kennedy, que também continuou a trabalhar ali depois de morto. Ele era uma espécie de zelador, mas que no fundo fazia todo tipo de serviço, inclusive levar os mortos em um carrinho de mão para frente do hospital e deixá-los lá até que alguém viesse buscar. Tommy também é visto pelos guias e visitantes, sempre na mesma hora e todos os dias. Não há nenhuma dúvida de que o hospital de Bitworth ainda está em atividade, só que em outro plano. Para conhecer o segundo hospício macabro, a gente vai para Noruega. O hospital psiquiátrico de Lier, Lier-Seikerhus, começou suas atividades no século XIX. Era uma grande fazenda. Pessoas com problemas na saúde mental, então, eram levadas para lá e trabalhavam nessa fazenda. O método de tratamento era exclusivamente isso, terapia e trabalho. Era tudo tão bom e organizado que nem era permitido que fosse chamado de sanatório, e sim de colônias Lier. Em pouco tempo, já havia centenas de pacientes vivendo e trabalhando ali. Para evitar superlotação e as coisas saírem do controle, em 1921, nas terras da fazenda, começou a ser construído o hospital psiquiátrico, que só ficou pronto em 1926. Até então, com seis edifícios, com capacidade para 600 pessoas, iria manter o mesmo sistema de tratamento, terapia e trabalho. E acabou sendo bom para todo mundo, para a comunidade toda, já que a construção gerou muitos empregos, tanto na própria construção, quanto para profissionais da saúde. E a comunidade, na época, sofria com um índice altíssimo de desemprego. Mas, né, gente, tudo que é bom acaba. Em 1937, o médico fundador do sanatório morreu, e a administração foi para outro médico que mudou radicalmente o tratamento. O sonho foi, aos poucos, se transformando em um pesadelo e, finalmente, num inferno. Nas décadas de 40 e 50, os métodos implantados eram tão terríveis que, hoje em dia, dariam até cadeia. Os pacientes recebiam LSD como tratamento, juntamente a outros psicotrópicos que os deixavam dormindo por até três semanas seguidas. Isso, além da maldita da lobotomia, que era uma prática constante. A coisa piorou quando os pacientes passaram a ser usados como cobaias por uma indústria farmacêutica. E eram testados neles remédios experimentais que jamais poderiam ser testados em humanos. E eu espero que também nem em animais. Se querem testar remédio, testem em vocês mesmos ou nas respectivas mamãezinhas. Bom, isso foi descoberto e o médico foi obrigado a parar com esses testes, já que não pegaria bem para o hospital e nem para as autoridades. Até mudaram o nome do lugar para Lier Hospital. Só isso, para dar uma esfriada nas coisas. Os testes com substâncias ilícitas também foram encerrados. Mas, segundo uma ex-auxiliar de enfermagem que trabalhou naquele horror por muitos anos, não foi bem assim, não. Em 1983, ela lançou um livro contando tudo o que viu enquanto esteve lá. Os testes e lobotomias de fato pararam. Mas os cuidados gerais com os pacientes pioraram. Muito. Eles já não recebiam mais qualquer cuidado. Passavam fome, frio e dormiam em cima de urina e de fezes. Na verdade, eles estavam só jogados ali mesmo, esperando a morte chegar para desocupar espaço. A verdade era essa. E a essa altura, o complexo hospitalar, que começou com seis edifícios, foi durante os anos aumentando e terminou com treze. Mas, por causa do barulho todo que o livro da enfermeira fez, quatro dos treze prédios foram fechados em 1995. A explicação era que não seriam mais necessários tantos leitos. Como se todo mundo fosse bobinho e acreditasse em isso. E aí, em 2013, já estava tudo fechado. Só que alguns pacientes só foram tirados de lá e transferidos em 2017. Dois edifícios ainda estão de pé e se transformaram em prédios residenciais. Mas antes mesmo do hospital fechar, alguns dos prédios que foram esvaziados primeiro já estavam abandonados e se deteriorando lentamente, desde 1985. E aí ficaram à disposição de curiosos e exploradores urbanos. E eles relataram ver pacientes ainda perambulando pelos corredores. E que há figuras pretas que circulam por todo lugar, como se fossem uma sombra sólida. Será que se pode chamar assim? E não é somente nos prédios, não. Também no terreno. Dizem que até mesmo os pacientes que ainda estavam nos outros prédios conseguiam ver essas assombrações. Mas quem que ia acreditar neles? Também foram relatados ruídos estranhos, como batidas por dentro das paredes, arranhões também. Passos correndo por todos os lados e muitos gritos. Alguns diziam ouvir gargalhadas assustadoras que pareciam ouvir de todos os lados. Em alguns dos quartos vazios, era ouvido choro, de desespero. Um choro horrível. Vozes cochichando perto dos vivos e até nos ouvidos. E outros pediam ajuda. Além da materialização dos espíritos, os pacientes e dessas sombras estranhas, também foram vistas névoas, orbes e anomalias de luz. Alguns desses exploradores eram beliscados, puxados ou empurrados. E sentiam eletricidade passando pelo corpo. Isso, além do sentimento de raiva, tristeza e medo que surgiam do nada. Certamente, era isso que estavam absorvendo dos espíritos presentes. Havia também a sensação de estar sempre sendo acompanhado ou observado. Sem contar na sensação de não ser bem-vindo ali. Ou seja, sofreram a vida toda e continuam sofrendo. Não tem descanso. Histórias sobre sanatórios sempre são tristes e assustadoras, mas ao mesmo tempo são fascinantes. Tão fascinantes que semana que vem tem uma segunda parte. Com mais hospícios macabros pelo mundo. Mas enquanto isso, qual desses aí vocês gostaram mais, acharam mais assustador? Conta nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada por assistir até o finalzinho, isso me ajuda muito. Só não se esquece de se inscrever, de se internar, ser um paciente. Semana que vem eu volto. Com mais um lugar perdido no mundo. Mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. É hora do salve. E ninguém melhor pra me ajudar nisso do que ela mesma, a própria Maluzinha. Ela tá em recuperação. A gente não achou o remédio que ela precisava e precisou comprar o substituto. Mas que não fez o efeito esperado. O remédio que ela realmente precisa, então, já chegou. E a gente precisa comprar. Também ainda precisamos de ração e da comidinha dela. Então, aos que têm ajudado e não foram no Facebook avisar, eu agradeço muito, muito mesmo de coração e fica aí o nosso salve. Um salve também pra Leandra Ravalho, pra Maria Estela Yane e Katia Bernardo, que foram no Facebook avisar. Salve, muito obrigada também a Ivelize Fernandes, que mandou um valeu pra gente. Caso alguém mais tenha mandado um valeuzinho. E eu não vi. Se quiser um salve também é só me avisar, tá bom? Então, muito obrigada de coração. Quem quiser continuar ajudando a Maluzinha, tá aí o Pix, que também fica sempre na descrição. Se quiser um salve, é só me avisar no Facebook. Então, é isso. Muito obrigada. E beijo no bico. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus